A CIDADE NO BRASIL Eu sou a única que pode te ajudar a encontrar essas crianças, Demetri. O Pedro comprou há alguns meses uma casa de campo. E ele usou um laranja. Ela fica bem longe de água azul. Mas eu conheço um lugar onde você pode vê-la sem correr o risco de... de ser descoberto. Se você me pedir... agora mesmo eu posso te levar até lá. Se você me permitir... Demetrio, eu te mostro. E? 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 O que é a casa do Pedro? O Pedro é bem ali. Eu sei que está muito longe, mas se fixar a visão... Você vai conseguir ver. Entre aquelas duas colinas, tem algumas luzes. A do lado direito... Está vendo? Aquela é a casa do Pedro. Acredita, por favor, Demetrio. Graziella, desce. No meu testamento... Só aparece... Você. Tudo o que eu tenho, eu vou deixar para você, meu filho. Graziella, desce. Me perdoa por ter decepcionado você em todos os sentidos, meu amor. Não, não, Graziella. A única verdade... A minha única verdade é que eu te amo com toda... Com toda a minha alma, meu filho querido. Com toda a minha alma. Mamãe! Mamãe! Obrigado por me avisar, Demetrio. Tá. Tá bom, não se preocupa. Eu também acredito que é melhor a sua irmã não saber de nada. Tá, mantemos contato. O que eu não posso saber? Nada. O que está fazendo com isso? São os meus filhos. Eu não posso abraçar eles, Alessandro. Me diz com quem você estava falando. Com o Demetrio. E a minha mãe disse alguma coisa? Ela sabe onde o Pedro está se escondendo? Não. Não, não. Ele não conseguiu arrancar nenhuma informação da Graziella. Alessandro, por favor. Pelo amor de Deus, eu não quero que você me esconda mais nada. É sobre os meus filhos. Pelo amor de Deus, você tem alguma notícia deles? Não, não tenho nenhuma. Então, o que foi que meu irmão te disse? O que é que eu não posso saber? Alessandro, me diz. Senta aí. É sobre a sua mãe. O que aconteceu com ela? A Graziella se jogou de um precipício. O quê? O Demetrio não pôde fazer nada para impedi-la. O mais provável é que ela não tenha sobrevivido. Por favor, meu amor, tenta se acalmar. Eu não consigo. A minha mãe morreu. Olha, nós ainda não sabemos. Estão procurando ela. A gente já tinha se perdoado. A gente tinha se aproximado tanto. Eu sei que ela fez muito mal para a gente, mas ela é minha mãe. Ela morreu e levou com ela a esperança de que eu possa encontrar os meus filhos. Nós vamos encontrar os nossos filhos, eu juro. E aí A gentevia Que me ha roubado o coração E aí E aí E aí